Aqui na Coreia, a maioria dos coreanos acredita que a personalidade das pessoas depende muito do tipo sanguíneo deles. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero falar sobre os tipos sanguíneos aqui na Coreia. Gente, vocês sabem o tipo sanguíneo de vocês? Eu fiquei surpresa quando eu perguntei para os meus amigos brasileiros e eles não sabiam o tipo sanguíneo deles. Se alguém não sabe isso aqui na Coreia, as pessoas acham isso muito estranho. Os coreanos sabem o tipo sanguíneo deles e até dos familiares e dos amigos. Por exemplo, eu sou B, toda a minha família é B, eu sei o tipo sanguíneo das minhas amigas próximas e até dos meus colegas. A minha chefe é A e outra colega do meu lado é B. É bem estranho, né? Por que eu sei isso? Para uma emergência de doação de sangue? Será? Aqui na Coreia, a maioria dos coreanos acredita que a personalidade das pessoas depende muito do tipo sanguíneo deles. Por isso, todo mundo tem estereótipo de cada tipo A, B, O e AB. Vocês querem saber o estereótipo do tipo de vocês? Vamos ver se ele é bom. As pessoas do tipo A são introvertidas, tímidas e perfeccionistas. Elas trabalham muito, sempre cuidam de outras pessoas, querem ser tratadas igualmente com carinho e delicadeza. Se alguém tratar uma pessoa do tipo A, ela fica muito chateada e não vai perdoar com muita facilidade. Às vezes, as pessoas dão quem é do tipo A falando que ele é triplo, minúsculo A. E isso significa que ele é bem tímido e introvertido. As pessoas do tipo B são consideradas criativas e otimistas. Elas são mais livres e esquecidas, pois são parcialmente irresponsáveis e egocêntricas. Então, tem um preconceito dos homens do tipo B, porque se acredita que eles são namoradeiros, mulherengos e safados. E diz-se a expressão homem do tipo B em coreano, que significa um homem charmoso e mulherengo ao mesmo tempo. Tem até um filme sobre isso. As pessoas do tipo O são consideradas sociáveis e extrovertidas. Elas têm muitos amigos e gostam de liderar grupos. E elas podem ser um pouco arrogantes e ambiciosas. Aqui na Coreia, os coreanos gostam de as pessoas do tipo O, porque elas são consideradas mais amigáveis. Segundo uma pesquisa, as mulheres preferem homens do tipo O para se casar. As pessoas do tipo AB são críticas e racionais. Elas sabem o que elas querem fazer. Aqui na Coreia, os coreanos acham que as pessoas do tipo AB são muito exóticas e um pouco estranhas e imprevisíveis. Se alguém fala, eu sou AB, as pessoas reagem desse jeito. Ah, AB. E elas são mais inteligentes. Os coreanos acreditam que as pessoas do tipo AB têm mais chance de serem geniais. Deixa eu mostrar o quanto os coreanos acreditam no tipo sanguíneo. Uma amiga minha tinha um namorado. No começo do namoro, ele falou que era AB. O tipo sanguíneo é uma das perguntas muito comuns quando a gente se conhece no primeiro encontro. Ela não ligou para isso. Ah, AB, tudo bem. Porém, depois de alguns meses, ele começou a falar bem seriamente com ela. Amor, eu tenho uma coisa para te confessar. Me fala que você não vai ficar decepcionada. Eu menti somente sobre uma coisa até agora e quero falar a verdade. Então, a minha amiga ficou muito assustada. Ela achou que isso era uma coisa muito séria, sabe? Tipo, ele me traiu? Ou será que ele tem um filho? Então, ele confessou que ele tinha mentido em relação ao tipo sanguíneo dele. Ele não era AB, ele é AB. Então, por que ele mentiu? Os coreanos têm esse preconceito em relação ao tipo sanguíneo e homens do tipo B, que é considerado namorador, como eu falei. Por isso, ele não quis dizer a verdade para evitar desconforto com ela no começo do relacionamento. Ele mentiu sem segundas intenções, sabe? Esse é um exemplo muito extremo. Nem todo mundo mente sobre o tipo sanguíneo. Porém, isso mostra o quanto os coreanos acreditam e levam o tipo sanguíneo a sério. É engraçado. Cientificamente, claro que o tipo sanguíneo não tem nada a ver com a personalidade. Então, eu procurei na Wikipedia. Deixa eu ler. Os tipos sanguíneos são determinados pela presença na superfície das hemécias. Não entendi. Não entendi. Mas, sabe? Tipo, não tem nada a ver com a personalidade, né? Somente é um tipo de proteína no sangue. Ouvi dizer que essa teoria do tipo sanguíneo começou quando um japonês publicou um livro chamado Antropologia do tipo sanguíneo, na década de 70. O conceito do livro veio para a Coreia e agora todo mundo acredita nisso. No Brasil, existem os signos de Josiakou e as pessoas acreditam bastante nisso, né? Os coreanos também conhecem esses signos e algumas pessoas gostam de ler o horóscopo nas revistas de meninas, principalmente. Mas isso não é muito comum. Além disso, as pessoas acreditam no horóscopo chinês. Especialmente as pessoas velhas acham isso muito importante. Por exemplo, eu sou tigre no horóscopo chinês. A minha mãe falava que eu precisava me casar muito tarde porque eu sou tigre. Eu sou mulher do tigre. O visite é que a mulher do tigre é considerada muito forte e teimosa. Ela dizia. O horóscopo chinês é bem complicado de se entender. Por isso, os jovens não conhecem muito bem e acreditam mais no tipo sanguíneo. Eu acho que a gente não pode ter preconceito em relação ao tipo sanguíneo e a qualquer outra coisa. A crença nos diferentes de tipo sanguíneo, em especial, não tem base científica, sabe? Os brasileiros acreditam em alguma coisa além do signo? No que vocês acreditam? Me falem nos comentários, por favor. Então, gente, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por me acompanhar dessa vez também. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Me fala que você vai... Me fala que você não vai descer o horóscopo chinês, o horóscopo... Me fala que você vai descer o horóscopo chinês, 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 o horóscopo chin